E salve, salve galera, Carlos BC Gaming na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês isso aí galera Oeste e Confiança, isso aí, Série B do Brasileirão aqui no canal, diretamente do estádio da Arena Barueri pra vocês Beleza galera, então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos que tamo junto, beleza? E o que vamos ficar aí com a game play galera Conta com um grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha pra que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola É, deu Bola foi boa O juiz apita aí o final do primeiro tempo Aqui, fim de primeiro tempo Zero a zero Né, gozando que nenhum dos dois times, casalhão, tá fechado a mesa E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, tá faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então tá um jogo aberto, né? Que dá pra criar, dá pra tocar a bola, dá pra chegar pra entrar na área, mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo, de velocidade, mas ninguém tá fazendo, né? Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer pra jogar Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Arriscou pro gol! Faz o punch Faz a bola esticada Newton Faz o lançamento Limpou, bateu até pra riscar o chute Chegou perigosamente GOOOOOOOL Do Oeste É isso aí galera, estádio da Arena Barueri Aqui no canal Carlos PC Games, né galera? Exclusivo pra vocês Vamos que vamos, amigos Só bora É isso aí galera, obrigado por assistir, compartilha com os amigos Deixa o like, se inscreva no canal E falou galera!